Barracas de lona ou de plástico que tem como sustentação plantas, muros e paredes de comércios. Colchões espalhados pelo chão sem nenhuma cobertura. Varal para roupas aproveitando o tronco de árvores. Está cada vez mais comum avistar moradias improvisadas em calçadas, canteiros e praças de Goiânia. Principalmente aqui na 10, ali no viado de cima da marginal Botafogo, tem bastante essas moradias. Na parte da tarde é muitos, eles ficam aqui embaixo, tem muitos que tem moradias e montam barraca aqui dos lados da gente. Um levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social aponta que há 2 mil pessoas em situação de rua na capital. Elas se concentram no setor central, universitário e campinas. 75% são do sexo masculino, tem idade entre 25 e 45 anos. A maioria é de fora, do norte e nordeste do Brasil. E exerce atividade informal de catador de recicláveis ou artista de rua. Muitas pessoas vêm de outros estados para Goiânia com a esperança de ter uma vida melhor. Sem oportunidade imediata e sem conhecidos para dar suporte, acabam indo parar nas ruas. Mas também tem gente daqui mesmo que se vê obrigada a sair de casa para fugir do julgamento e da violência da própria família. A prefeitura afirma que disponibiliza abrigo para essas pessoas nas chamadas casas de acolhida. Mas muitas recusam a ajuda. Às vezes o problema familiar faz com que a pessoa entre nesse tipo de situação, né? Então, assim, a maioria das vezes eles encontram na rua o que não encontram em casa. Que seria uma escuta, que seria um conselho. De toda forma, são oferecidas a elas refeições e banho no Centro Pop, o centro de referência para pessoas em situação de rua. As que têm problemas com álcool e outras drogas também são acolhidas. Aqueles que têm o vício do álcool, da droga, a gente também tem a Secretaria de Saúde que nos ajuda a encaminhá-los para os nossos CAPS, que até então lá eles fazem todo um acompanhamento psicossocial. Em momento algum nós podemos obrigá-los. A partir do momento que eles aceitam até então os nossos serviços, a gente está sempre à disposição. A internação compulsória, ou seja, forçada, é proibida no Brasil. E o país vem buscando sem sucesso a solução para o problema, que vai se agravando ao longo das décadas, com impacto inclusive na segurança pública. Às vezes o pessoal tem medo de frequentar essa parte da cidade aqui de noite, porque às vezes estão um pouco alterados. até mesmo partem para agredir. Quem não oferece um benefício para eles, pedem alguma coisa e não dão, eles até partem para cima. Eu já vi casos aqui assim. Eu abro das sete da manhã às nove da noite que eu abro. Nós não temos aquela proteção como nós precisava ter quem trabalha, quem acorda cedo, quem acorda de madrugada, que vai para casa, pouca segurança. Nem as autoridades, nem a população parecem saber ao certo como resolver a questão. Falta um pouco de investimento nessa área social para melhorar, porque parece que cada vez aumenta o número. A solução realmente não seria simples, mas eu penso que se nós tivéssemos ali um tratamento para que eles aceitassem, seria a melhor solução.